A cerimônia de filiação do ex-ministro Sérgio Moro movimentou os bastidores da política na manhã desta quarta-feira, 10 de novembro. Em Brasília, o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM, disse que Moro é sim um nome para a terceira via, mas que precisa avaliar os programas econômicos para o país. Eu acho que é uma das candidaturas da terceira via com mais força, é um sujeito que já sai com dois dígitos das intenções de voto, faz oposição ao petismo, faz oposição ao bolsonarismo, como o Movimento Brasil Livre faz. Agora, a nossa grande expectativa é em relação às pautas econômicas que ele vai apresentar, qual é o programa que ele vai apresentar para além do combate à corrupção. Já o deputado estadual Arthur Duval, o Mamãe Falei, confirma que disputará o governo de São Paulo em 2022 no Patriotas, mas que o nome de Moro para o Planalto será uma união partidária pelo Brasil. Então, eu acredito que, além desse papel de combate à corrupção que tem muito claro na carreira do Moro, os outros aspectos também importantes para uma liderança estão presentes no nome dele. Porque ele, você vê, ele é um estreante, vamos dizer assim, na política e ele vem fazendo muitas coisas certas. Está ouvindo todo mundo, está ouvindo com humildade, não com arrogância. Então, eu estou muito otimista, eu acredito que isso vai dar muito certo. O deputado estadual Márcio da Farmácia, do Podemos de Diadema, diz que Moro tem um olhar diferenciado para regiões mais vulneráveis. Eu sou da cidade de Diadema, hoje eu sou líder da bancada de deputados estaduais do estado de São Paulo e para a gente vai ser maravilhoso. O investimento que vai ter na nossa região vai ser estrandoso para que a gente possa realmente fazer o desenvolvimento da nossa região. Vamos presidente! Brasil, na frente! Vamos presidente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho